Joga a calcinha pro lado, vem mulher, vem mulher Deixa ela vir, deixa ela vir Vem mulher, vem mulher E tem geral, coloca, 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 coloca no braço de Vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Joga a calcinha pro lado, vem mulher, vem mulher Joga a calcinha pro lado, joga a calcinha pro lado Vem mulher, vem mulher Deixa ela vir, deixa ela vir Vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Vem mulher A CIDADE NO BRASIL